Olá, pessoal! Hoje, com o tema da 15ª Primavera de Museus como inspiração, vamos falar sobre um assunto muito importante nesse momento que estamos vivendo. As perdas que a pandemia tem causado e a importância de novos recomeços. Em dezembro de 2019, o mundo foi alertado sobre o coronavírus, o Covid-19. Esse agente infeccioso espalhou-se por todos os países, tirando vidas e impondo isolamento social como medida de segurança e proteção. Além disso, a pandemia acabou impactando indiretamente em outras questões, ampliando o desemprego e a fome em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Isso nos leva a refletir sobre o impacto da pandemia nas mais variadas relações que a sociedade possui, dentre elas o elo público-museu. Com a chegada do Covid-19 no Brasil como medida de proteção, as instituições culturais tiveram que fechar as suas portas e colocar suas equipes em trabalho remoto ou em rodízio. Esse novo cenário fez com que os projetos fossem paralisados, exposições fossem adiadas e as visitas presenciais fossem suspensas, causando assim um assolamento do público nos museus. Com os museus da energia em rede, instituições mantidas pela Fundação Energia e Saneamento nas cidades de Salesópolis, São Paulo e Itu, não foi diferente. Projetos essencialmente presenciais como o Aprendendo a Reciclar, Passarinhando no Museu e o Intervalo Penergia, realizados anualmente, foram paralisados. Outras ações e eventos como o Museu da Energia de Portas Abertas tiveram de ser adaptadas à nova realidade, migrando para as plataformas digitais como YouTube, Facebook e Instagram. Com o avanço da vacinação e das medidas sanitárias, temos a expectativa da retomada das atividades presenciais, um novo recomeço com momentos de acolhimento e muita reflexão. E qual recomeço vocês esperam? Com o início da pandemia, sem poder interagir presencialmente com o nosso público, tivemos de nos voltar para nossas redes sociais. Mas nossas atividades rituais, até aquele momento, eram tindas. E a chegada da boleteira foi um momento muito difícil. Fazer o jornalamento social era uma realidade desconhecida da maior parte da população, e uma onda de notícias tristes e desesperadoras não daram os redes sociais. Com isso, percebemos que era preciso levar conteúdos criativos, informativos, lúdicos e flexíveis para as pessoas. A ideia era que os museus proporcionassem alguns momentos de leveza em tempos tão difíceis. Então, todas as equipes voltaram seus esforços para as redes sociais. Preparamos experimentos que poderiam ser feitos sem sair de casa, fizemos curadorias de fotos com títulos informativos e lives sobre temas atuais. Ao longo desse período, esses esforços deram bons frutos. Conseguimos entregar nossos laços com o público virtualmente, e oferecer a pessoas que antes não conheciam os museus. De abril de 2020 até hoje, fizemos 17 lives em nossas redes sociais, que contaram com a participação de especialistas e convidados especiais. No YouTube, passamos a publicar um maior número de vídeos, com mais de 100 vídeos online. Nossos inscritos também aumentaram significativamente. Atualmente, são mais de 800. Já no Instagram, passamos a oferecer ao público mais de 100 vídeos. Chegamos a mais de 1.000 publicações, alcançando mais de 6.000 seguidores. E no Facebook, dobramos o número de fotos. Tivemos mais de 100.000 interações, e alcançamos cerca de 5 milhões de pessoas. Há mais de um ano, o mundo foi empaquetado pela pandemia de Covid-19. Nesse cenário, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Nós, no Museu de Energia, tivemos que fechar as unidades e desenvolver, assim como aprender, novas formas de diálogo com o público, no âmbito virtual, algo inédito para nós. Esse processo foi um grande desafio. Manter contato com o público, com o Museu Fichário. Acreditamos que o Museu, após a pandemia, trabalhará em um formato híbrido, com atendimento presencial e trabalhos virtuais, retomando seu papel educacional e de formação de cidadã para todos os públicos. Independentemente do formato, o Museu de Energia permanecerá, cumprindo sua função social junto à comunidade, em um processo inclusivo e participativo neste momento de mudanças de recomeço. Legenda Adriana Zanotto